A chuva volta com força em algumas regiões gaúchas e o tempo nublado, a parcialmente nublado, deve predominar nesta segunda-feira. Isso porque o vento quente e úmido que ingressa pela região noroeste provocou a formação de áreas de instabilidade sob o Rio Grande do Sul, especialmente na metade oeste e no sul do estado. Em parte da região central e metropolitana, a previsão é de sol e calor, com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e também à noite. Os termômetros devem variar de 17 a 26 graus em Porto Alegre e de 16 a 23 graus em Rio Grande. Na serra e no litoral norte, tempo bom, com pouca nebulosidade, mínimas de 18 e máximas de 26 em torres. Uma blitz com direito à paródia e palhaços. Tudo isso para orientar e, de certa forma, fiscalizar. Pode parecer estranho, mas a carteira na mão dos funcionários do Hospital São Vicente de Paulo indica quem está em dia com a higienização das mãos. E quem esquece a habilitação, precisa pagar multa. Assim, 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 o dedão, a gente não esquece, isso, o e o... A carteira de habilitação que a gente fez algo diferente agora esse ano, né, sobre a campanha de higienização das mãos, que justamente é para habilitar o profissional a prestar uma assistência segura, a realizar a técnica de higienização das mãos, então a gente entrega essa carteira para certificar de que ele está apto a realizar a prática. Todo esse trabalho começou antes. O Serviço de Controle de Infecção do Hospital realiza várias ações. E no mês em que é lembrado o Dia Mundial da Higiene das Mãos, o assunto não podia ser outro. Para isso, valeu contar com a ajuda dos estudantes da UPF, que participam do projeto Sorriso Voluntário. De uma forma lúdica, eles invadiram vários espaços do hospital para mobilizar justamente quem trabalha com o tratamento e prevenção de doenças. A gente sabe que é uma técnica simples e é, sim, a prática mais efetiva para a gente evitar, então, a disseminação de micro-organismos no ambiente hospitalar, fora, a gente não somente fala no ambiente hospitalar, mas na nossa vida, na comunidade, e também para evitar a transmissão de germes multiresistentes. A gente explica também, não só aos funcionários, mas aos pacientes, o quanto é importante a lavagem das mãos, desde que entra no hospital, como quando vai sair, para evitar as bactérias. Uma forma de orientar, mas principalmente prevenir. Mais de 40% das infecções poderiam ser reduzidas com a higiene correta. É muito mais que somente passar uma água nas mãos. Não pode ter preguiça de lavar a mão. Lembrando que não basta somente a gente realizar a técnica se não usar a quantidade adequada de produto, que é realmente, então, tu precisa utilizar o álcool gel ou o sabonete desde que tu consiga envolver todas as faces das mãos, para tu ter uma prática efetiva. Eles ficam bem ansiosos para aprender a musiquinha e a gente pede, lembre da gente quando vão lavar as mãos. E lavar a mão, coleguinha!